Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, uma indústria com uma participação de 2,8% no PIB. Estou me referindo à indústria de tecnologia. E o nosso entrevistado, o presidente da Unicis para a América Latina, Elcio Beninato. Elcio, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, muito obrigado por me receber no Giro Business. Eu espero que a gente tenha uma semana de um debate bastante interessante sobre essa indústria tão importante para o país. Elcio, entendendo que a carga tributária é um dos grandes inibidores do desenvolvimento e também da competitividade da indústria nacional, eu queria chamar uma reportagem que contextualiza exatamente como ela se dá na indústria da tecnologia, para que assim a gente possa discutir a respeito. Vamos assistir. No Brasil, a carga tributária para o setor de TI chega a 45%, segundo a Brascom, a associação que representa as empresas do setor no país. Além disso, no ano passado, o governo elevou a contribuição previdenciária de 2% para 4,5% para as empresas do setor de serviços, o que gerou mais custos para as que atuam na área de TI, principalmente porque mão de obra é o principal gasto que elas têm, representando de 35% a 50% de suas despesas totais. Também o Brasil é o país que tem a maior carga tributária da América Latina, de quase 36% do PIB, superando a média de pouco mais de 34% entre os 34 países que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Elcio, de forma bastante objetiva, para tratar de um tema bastante sério. Como a indústria da tecnologia percebe a carga tributária imposta, quais são as suas consequências e como ela vem trabalhando para reverter este cenário, reiterando o que foi dito na reportagem, que a carga tributária imposta à tecnologia da informação no Brasil é uma das maiores do mundo. Olha, o setor de tecnologia, ele se une através da Brascom, como foi dito aí nessa reportagem, e lá estão representadas as principais empresas de serviços e de tecnologia do país. E, através da Brascom, a gente tem feito uma campanha, um trabalho muito forte junto ao governo, de mostrar o quanto que a tecnologia pode ajudar o país a se desenvolver, as diversas empresas a se desenvolverem, como a gente já falou anteriormente, e também como que essa carga tributária vem afetando e dificultando com que o setor ajude a economia do país. A gente mencionou, num outro bloco, a respeito do crescimento do setor de tecnologia da informação no país, que é maior do que o PIB do país, só que essa questão da tecnologia, da questão da carga tributária relacionada à tecnologia, tem afetado fortemente. Várias empresas estão se juntando, como eu falei na Brascom, e a gente vem lutando forte com relação a essa questão. Fica a torcida do Giro Business para que, de fato, a Brascom, somando força à indústria e, assim, se fazendo de forma organizada, consiga reverter esse cenário, tornando a indústria de tecnologia uma indústria mais competitiva, com preços melhores e, por fim, ganhando mais escala, mais penetração. Elcio, eu queria debater a respeito da demanda. Existe um dado da Fundação Getúlio Vargas que aponta que as indústrias, em média, investem 8% do seu patrimônio líquido em tecnologia. Como o setor percebe este investimento, este percentual, ele é relevante? Sem dúvida, ele é relevante. Alguns setores investem um pouco mais, obviamente, o número de 8% é uma média, alguns setores investem bem mais e o próprio público percebe isso, por exemplo, o setor financeiro, através de soluções que facilitam o acesso. O governo, infelizmente, investe bem menos do que 8%, o que deveria estar investindo nisso. O setor de telecomunicações investe um pouco mais do que os 8% também, mas a gente falou anteriormente também sobre o setor de agronegócio. Esse setor é um setor que está precisando investir mais. Eles já estão investindo bastante, mas eles deveriam estar investindo mais. A gente vê outros países onde os investimentos em tecnologia são superiores à ordem de 10%. Então, eu acho que o Brasil vem nesse caminho, eu sou um cara otimista, eu acho que a gente está no caminho correto e a gente vai chegar lá, mas a gente precisa continuar nesse investimento e nessa discussão de como que a tecnologia pode ajudar efetivamente os setores a se tornarem mais produtivos e mais competitivos para ganhar mais mercado e ajudar o Brasil a crescer. Aproveitando o seu gancho, falando de investimento pontualmente em tecnologia da informação, existe um estudo que aponta que nas empresas de capital aberto, para cada 1% investido em tecnologia da informação, o resultado dentro de dois anos é de 7% sobre o faturamento líquido, o que demonstra que a tecnologia definitivamente gera eficiência e mais competitividade. Elcio, obrigado. Elcio, que é o presidente da Unisys para a América Latina e que está conosco no Giro Business para falar do setor de tecnologia. Elcio continuará conosco durante toda a semana. E aí Loco Legenda Adriana Zanotto